Tivemos aí a Marcha para Jesus, que é aquele evento que vai um monte de bandido subir num palco, só que quem não tá lá é Jesus Cristo mesmo, o resto só tá bandido e servo do demônio. Não sei qual é a sua religião aí. Se existir inferno e céu, os representantes do demônio e do inferno estão todos lá em cima do palco usando o nome de Jesus Cristo pra angariar fiéis, pra angariar votos e dinheiro. Eles só pensam nisso, poder e dinheiro. E esse evento foi organizado pelo pastor Silas Malafaia, que é um dos maiores representantes do demônio no planeta Terra. Pois bem, o Silas Malafaia, ele chamou o Cláudio Castro, que é o bandido governador do Rio de Janeiro, que tá aí, vai responder aí no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eleitoralmente, fora na esfera criminal também, né? Ele vai responder aí, por ter feito inúmeros crimes eleitorais de um esquema de corrupção que roubou centenas de milhões de reais de dinheiro público no Rio de Janeiro, da Ceperj e da UERJ. E ele também chamou Alexandre Ramagem, que é um miliciano que foi o chefe da BIM Paralela do governo Bolsonaro, tinha acesso a dados dessa BIM Paralela, pelo menos até o comecinho desse ano, e que é o candidato do Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro. Lembremos que o Bolsonaro escolheu o Ramagem como seu candidato à prefeitura do Rio, dois dias depois de uma operação de busca e apreensão, que pegou ali o braço direito do Ramagem, e aí o Bolsonaro percebeu, opa, o Alexandre de Moraes descobriu o meu esquema de espionagem da BIM Paralela. Então, pra blindar o Ramagem e a gente ter aquele discurso de que, olha, se prenderem ele foi perseguição, porque ele era o meu candidato à prefeitura do Rio, hein? Então o Bolsonaro, que tava numa briga danada do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, não decidiam quem seria o candidato bolsonarista à prefeitura do Rio. Até os filhos do Bolsonaro estavam pensando em outro candidato, porque o Ramagem é muito fraco, mas ali eles foram obrigados a bater o pé e a escolher o Ramagem. Por quê? Porque aí ficaria aquela narrativa de perseguição, quando ele fosse pego, e quando a Polícia Federal fosse pra cima dele. Que é exatamente o que aconteceu em fevereiro desse ano. No dia 4 de fevereiro, a Polícia Federal fez operação de busca e apreensão na casa do Ramagem, e logo após o Bolsonaro, os filhos e os seus lacaios aí, deputados federais, senadores, influenciadores aí muito bem pagos, eles passaram a disseminar a narrativa de que, olha, foi só o Bolsonaro confirmar o Ramagem como candidato dele à prefeitura do Rio, que o Alexandre de Moraes começou a persegui-lo, ou seja, eles invertem o que aconteceu. Pois bem, lembremos, a operação de busca e apreensão contra o número 2 do Ramagem tinha sido três meses antes, foi quando o Bolsonaro, dois dias depois, o confirmou. Aí, eles estavam todos lá, Ramagem, Cláudio Castro, Malafaia e vários bandidos que são candidatos a vereador, não só no Rio de Janeiro, mas também na Baixada Fluminense, eles estavam lá usando o nome de Jesus Cristo para ganhar votos. E a gente sabe que voto significa cargo, cargo significa poder e poder significa dinheiro, que é o objetivo final desse pessoal, dinheiro. Quando não é aí roubando dízimo, é pegando aí, roubando dinheiro público mesmo. Pois bem, o Silas Malafaia fez um discurso aí bem duro contra o Alexandre de Moraes, um discurso de nove minutos em que ele, do começo ao fim, atacou o Alexandre de Moraes. Ele estava completamente maluco, surtado, o Silas Malafaia. Olha, falar que o Silas Malafaia surtou, que ele está maluco, já está virando aí pleonasmo, porque ele faz isso toda hora. Silas Malafaia surtou, igual falar andar para frente, cair para baixo, é a mesma coisa, pleonasmo, porque, olha, realmente ele surta toda vez. E dessa vez aí, o Silas Malafaia, como era a marcha para Jesus, é um evento com muitos religiosos, ele vai modificando o discurso dele. Quando ele fala com bolsonaristas golpistas, por exemplo, nos eventos que ele faz aí para o Bolsonaro, o Silas Malafaia foca mais em falar sobre os bandidos do dia 8 de janeiro, sobre aqueles terroristas, fala que eles são apenas menininhos inocentes, que foram lá passear em Brasília, que estão presos. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, está acabando com esses brasileiros, patriotas, que estão lá presos, tudo mais. Chegou, no ano passado, nesse mesmo evento do ano passado, ele chegou a fazer ameaça ao Alexandre de Moraes. Vou te mostrar aqui um trecho do ano passado, e depois eu mostro o trecho desse ano, para você ver a diferença. No ano passado, a marcha para Jesus foi turbinada por bolsominions. O próprio Bolsonaro chegou a fazer ali propaganda desse evento, então não tinha só evangélico, tinha muito bolsominion, muitos evangélicos também, mas que foram lá porque o Bolsonaro estava fazendo propaganda do evento. Então o discurso do Malafaia foi um pouquinho diferente do discurso desse ano. Lá ele falava mais sobre os terroristas do 8 de janeiro. Esse ano não. O Bolsonaro não divulgou o evento, o bolsonarismo não fez uma divulgação muito grande do evento, foi divulgado mesmo por igrejas evangélicas. Então eu vou te mostrar a diferença dos discursos. Aqui no ano passado, o Malafaia, totalmente surtado, vamos lá, aqui com vocês, o bandido. Estavam em frente ao QG e estão presos, sem o devido processo lugar legal. Eu vou declarar aqui profeticamente o que eu falei no vídeo que eu postei ontem. Senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E eu vou dar as hipóteses. Ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder de uma nação. E o povo fazendo pressão na sociedade, ninguém aguenta. É um desses motivos, esse cara vai cair. Um ano depois, Alexandre de Moraes não caiu e esse discurso aí do Malafaia não cola mais. Por quê? Porque no próximo vídeo eu vou dar mais detalhes a respeito, porque estou esperando algumas informações. Mas o Alexandre de Moraes decidiu hoje, em pleno domingo, foi aí noticiado a decisão do Alexandre de Moraes, de que ele deu dois meses para que todos os inquéritos aí contra o Bolsonaro sejam finalizados. Então tem que finalizar tudo aí em dois meses, na Procuradoria Geral da República, não é na Polícia Federal não. Polícia Federal vai finalizar aí, agora em junho, o inquérito das joias deveria ser em finalzinho de maio. Porém, a delação do Tenente Coronel Cidio ao FBI foi muito maior do que se esperava. A delação do Tenente Coronel Cidio aos agentes da Polícia Federal que estavam nos Estados Unidos foi bem maior também do que se esperava. E a Polícia Federal descobriu ali um novo nome que ainda não foi divulgado. Muita gente fala em Valdemar Costaneto ou Michele Bolsonaro. Aí fica um balcão de apostas aí. Um novo nome vira à tona de alguém que está bem involucrado aí nesses crimes, alguém que está bem enrolado ou enrolada nesses crimes aí das joias. Então isso atrasou aí em algumas semanas. Mas aí, semana que vem ou na outra, deve ser aí a semana que vem. Eu já estou pensando que agora, que já estamos em junho. Ainda é 26 de maio, eu já estou pensando que é 1º de junho. Pois é, 1ª ou 2ª semana de junho vai acabar a Polícia Federal esse inquérito. Só que quando acaba a Polícia Federal, vai para a Procuradoria Geral da República. Então o Alexandre de Moraes já falou. A PGR tem dois meses aí para fazer a denúncia contra o Bolsonaro desses inquéritos aí. Dois meses. Fazendo a denúncia, ele já se torna réu. Vai para o STF, o STF torna ele réu. E aí já começa o processo contra o Bolsonaro. E aí ele já pode ser preso. Lembremos, a decisão foi tomada depois que o STF, por unanimidade, rejeitou um habeas corpus contra o Bolsonaro. Ou seja, não tem mais como o Bolsonaro falar. Ah, sou vítima de perseguição aí do Alexandre. Não. Os 11 ministros, inclusive os dois bolsonaristas, votaram contra o habeas corpus dele. E o pior, o voto, é um argumento dizendo que ele não é perseguido. Esse é o problemão para o Bolsonaro. Pois bem. Eis que o Malafaia, vendo aí esse cenário, resolveu atacar o Alexandre de Moraes. Como só tinha evangélico aí, evangélico mesmo. Gente que foi chamada pelas igrejas aí para a marcha para Jesus. Ele modulou o discurso dele. Ele resolveu criticar o Alexandre de Moraes com fake news sobre aborto. Ele sabe que aborto é um tema aí para os evangélicos. Você chega num evangélico e fala assim, olha, você vai votar nesse político aqui que vai fazer o preço de tudo ficar mais barato, o seu salário vai aumentar, você vai conseguir comprar seu carro, vai conseguir viajar uma, duas, três vezes por ano de férias. Ou você vai votar nesse político aqui que diz que é contra o aborto. É um evangélico que já sofreu lavagem cerebral de pastor, porque alguns não sofreram essa lavagem cerebral, alguns são mais fortes e entendem aí que isso é lavagem cerebral. O que já sofreu lavagem cerebral chega e fala assim, ah, não, mas esse aqui ele é abortista, hein, pô, não, não pode. Aí o maior, aí a pessoa prefere ficar passando fome, ficar roendo o osso, literalmente, porque no governo Bolsonaro esse pessoal ficava na fila do osso. Comprava um pé de galinha para fazer sopa porque não tinha dinheiro para comprar nem o frango, nem a pior parte do frango, só o pé, o pé da galinha ou o osso do boi. Mas olha, mas pelo menos ele não é abortista, hein, pô. É esse aí, isso é uma lavagem cerebral daquelas.